Com vendas, só o Edir Macedo, que entrega só na próxima vez. Pelo menos daqui a 18 meses já começa a entregar para o senhor. Bonito, liderando. 820, Antunes, carioca, como você, meu ex-chefe, meu ex-sócio. Antunes. José Rui Antunes. Cara, o Antunes é muito engraçado. Não, o cara me vende muito, velho. Eu falo que ele é carioca e convertido judeu. Como que não vai vender? Mas é mesmo, né? Os filhos estudam e tal. E assim, o cara vende muito, velho. É MBA. Você fazer visitas com ele é MBA. Eu tive a oportunidade de ver coisas absurdas. Ele chegou, cara, no Jorge Gerdau. No dia que a SAP fechou com o Gerdau, a Rebeca quase morre, né? Que era a account manager amiga nossa. Chegou lá, só cortar fita. Vai lá, seu Jorge e o Antunes, né? Conversar com o cara lá. Imagina, o Jorge Gerdau. O Jorge Gerdau fez uma brincadeira com ele. Pô, falou, vocês devem ser bons nesse negócio de RP aí, né? De sistema de gestão. Porque, pô, vocês ficaram um ano e meio brigando. Com a Oracle. Chuto. Tu tava nessa apenas... Não, ele tava na Oracle. E tu tava nessa conta? Não. Acho que não, eu não tinha vendido. Na conta não. E aí, cara, putz, esse cara fez não sei o que, tal, tal, tal. Ele falou, ah, vocês devem ser bons nesse negócio de sistema de gestão. Porque aí vocês ficaram um ano e meio em reunião com a minha diretoria aqui, o Jorge Gerdau falando. Com a minha diretoria. E aí a gente comprou. Vocês devem ser bons nesse negócio de RP. Aí o Antunes, não. A gente não é bom em RP. A gente é bom mesmo em venda. Aí, cheiro de pum na sala, né, cara? Porra, aqui não é hora de falar isso. Tava quase assinado. Aí ele falou, não, a gente é bom de venda, cara. Porque, para pra pensar, a gente ficou aqui um ano e pouco, vindo aqui. A gente convenceu todos os seus diretores. E o senhor também, pra me dar um cheque aí. Sei lá, suponho, 12 milhões. Me dar um cheque de 12 milhões. Levar um link e uma senha pra baixar o aplicativo que vai tornar a vida do senhor um inferno. Nos próximos 18 meses, com a promessa de que depois tudo vai ficar legal. E o senhor comprou. A gente é bom de venda. Aí, porra, é assim, aquele risos. Clima tenso e tal. Aí ele ainda emenda. Melhor que eu, com vendas, só o Edir Macedo, que entrega só na próxima vez. Pelo menos daqui a 18 meses, já começa a entregar pro senhor. Então, você vê. É um cara que tem uma capacidade... Cara, você imagina a vendedora da cota, como é que tava? A vendedora, ele conhece. Querendo matar. Já pensou se o velho vir agora e falar assim, não. Agora eu não quero mais. Não, mas tem gente que tem uma capacidade de fazer... E essa venda, eu chamo de P2P, que é present to present. Ou pica to pica. Você escolhe. No pica to pica, você cala a boca e fica lá pra... Não é verdade? Pô, quantas vezes você já foi na reunião que você fala assim, eu vou ficar quieto, deixa o homem falar, velho. Porque os caras têm uma sacada. É muita hora de voo. E, cara, tem uma frase que eu uso muito. Não existe atalho pra hora de voo. É claro que é uma necessidade, porque eu tô ficando velho. Mas é, eu uso bastante. Não tem atalho pra hora de voo, cara. Hora de voo é hora de voo. O cara não pilota a Boeing tendo menos de X horas de voo. Ah, não, mas se for o melhor aluno da escola. Você não vai pilotar a Boeing. Você vai completar suas horas de voo e aí eu te dou um Boeing pra pilotar. E, cara, quando você vai com um cara sênior, você não entende direito por que ele vende mais que os outros. Mas o fato é que ele escuta melhor do que a gente. Tem coisa que ele pega que você não pega, por algum motivo. E é horas de voo. Ele faz perguntas sempre com alguma segunda intenção. Sabe quando você quer conquistar uma mulher? Você só faz perguntas com segunda intenção. Você gosta de camarão. Você não tá perguntando isso por quê? Você tá perguntando isso porque você quer chegar junto dela, de alguma maneira. Você não quer saber qual é o gosto culinário dela. Você quer saber se amanhã eu levo ela num restaurante que serve camarão, sim ou não. É isso que você tá pensando. Você tá prospectando. Já tá já no próximo. Você quer converter o lead, velho. É isso que você quer fazer. E você tá lá investigando. E o cara que vende muito, ele faz isso. O Antunes é um desses caras, velho. Entendeu? E a terceira coisa que faz, quer dizer, primeira coisa, ouve melhor. Segunda coisa, faz pergunta inteligente, cara. Terceira coisa, sabe exatamente de onde tá no processo. Você, Tiagão, que trabalha com processo de venda, o cara sabe exatamente em que etapa ele tá, velho. Não é hora de vender ainda, calma. É hora de fazer awareness. Ele nem tá te considerando pra compra. Calma, é hora de fazer o consideration. Pra conversão, é só depois. E isso já tinha no B2B, velho, aguarda. Do mesmo jeito que tem hoje no marketing digital. Bravo, bravo, bravo. Sempre teve. Você pegar e fazer uma pesquisa, quem virou CEO, o CEO veio da área de vendas. Dessas empresas bacanudas. E de outras, inclusive. Quando eu olhei, falei, mano, é isso. Só que, cara, é por isso que eu falei brincando no início aqui da conversa, judia também. Você trabalha pra cacete. Tem que entregar o resultado em 90 dias. E eu só fiz isso como eu fiz e com constância, porque vender era só uma das coisas que eu fazia. Eu tinha uma disciplina do cacete. Eu usava todos os hacks que eu tinha aprendido a minha vida inteira. Então, a minha habilidade com números, toda a minha estrutura de entender e diagnosticar e desenhar o problema e vender, não por quanto custa, mas por quanto vale. Isso é venda consultiva, de verdade. Eu tinha que fazer isso todo o quarter. Todo o quarter. E eu só tinha uma certeza. Depois do primeiro quarter, vem outro quarter. A gente tem uma piada interna. Pergunta pra mim quantos anos eu tenho, né? Ah, então. Pois é. Quantos quarters in a row você tem? O cara fala assim, ali, ô, quantos anos você tem? Eu falo 244 quartas. É isso. É isso. Não, e a gente se reconhecia desse jeito. E não, e pegando o gancho do que você falou, porque você falou, pô, ganhei um milhão de dólares. A galera já tá assim, todo mundo, pô, vou ser vendedor, vou ser vendedor. Não, queremos. Queremos que vocês queiram ser vendedor. Mas a real é o seguinte, você não ganhou um milhão de dólares. Você fez. É lógico. Essa é a história de quando você ganhou, não é desse jeito. Cara, você trabalhou pra cacete, cara, pra fazer aquilo. Você estruturou, você entregou uma solução e você já entregou outra solução. Eu já tinha entregado solução pra caramba antes. Além de fazer o sell, eu fazia o do, né? Então isso que a consultoria me ensinou também. Não adianta ir lá só tirar a porra do pedido. Você tem que ir lá, vender o que o cara precisa pra resolver o problema dele. Aí ele vai lá, implementa e você faz um case de sucesso. E esse case de sucesso te alavanca pra vender pra todos os outros. B2B é assim. Não é você ficar sempre, porra, afiando o machado que é importante e tal e dando uma retada ali ou machadada pra isso. Você tem que criar case de sucesso que o cara vai vender pra você. Você viu o carro na garagem, ficou com vontade, foi ali escalando e tal. Chegou no momento que você começou a executar. Fez o resultado acontecer e colheu. E uma parada que a galera tem que pensar, beleza, cara. Você tem que ter ambição, você tem que querer ir mais longe, mas mais do que isso. Tem que se preparar e saber que você vai ter que pagar o preço pra chegar a esse resultado que você tá buscando. Não tem almoço grátis. E eu fiz isso de forma consistente até 2014. E aí em 2014 eu entrei na terceira fase da minha vida. A primeira foi essa quando eu não tinha emprego, eu tinha trabalho. E essa que me cunhou pra ser um vendedor de sucesso e principalmente pra essa terceira fase, que foi a fase empreendedora e agora mais recentemente empreendedora e investidora. Empreender é vender o tempo todo. Eu tô aqui, tô vendendo a minha história pra vocês. Quando eu falo e vou buscar dinheiro, eu tô vendendo. Quando eu tô atraindo os melhores founders pra ele me escolher, porque os melhores founders escolhem pra quem vai ser o investidor. Eu tô vendendo. Eu tô vendendo quando eu vou atrair e vou reter os meus melhores talentos, que são os meus objetivos, as minhas ambições, pro cara querer trabalhar comigo o tempo todo. Eu tô vendendo. Então, essa história de só tem duas profissões no mundo, uma é vendedor e outra trabalhar pra quem vende, pra mim, cada dia a mais é mais real. O tempo inteiro eu tô fazendo isso. Então, quando eu comecei, desde 2014, quando eu saí da SAP e joguei as minhas ações, que eram cumulativas, inclusive da Oracle lá atrás, eu sei que eu tenho muito pouco, eu ganho dinheiro de bônus. Eu ganho pouco dinheiro de ação. Essa galera que tá lá até hoje, os meus amigos que estão lá até hoje, tem ação pra caramba. O Rowe que tava aqui hoje tem ação pra cacete. Pra cacete. Ele vem da BA ainda lá. Tá há oito anos na Salesforce. Ele tá há oito anos na Salesforce. Ele já teve já um tempo na Oracle junto com o BA. E a BA foi comprada pela Oracle. E quando você negocia essas coisas, o cara que é bom de vendas, o cara que é bom comercial, ele negocia que ele vai abrir mão das coisas e ele entra. A outra empresa compra esse passe. Ó, isso aqui depois dá um outro videocast aqui pra gente fazer, pra ensinar esses hacks pra essas galeras. Então, o cara compra esse passe. Porque ele fala, cara, eu vou abrir mão desse negócio todo. E todo mundo sabe. Nesse mercado. Eu abri mão de tudo isso. Abri mão de ser o Barã da Oracle, o Barã da SAP. O Barã que era VP da Oracle, o Barã que era VP da SAP. O Barã que era o VP da Oracle, mais novo da Oracle durante um tempo, em menos de 30 anos. Quando você tomou essa decisão, você já tinha em mente ali o que você ia fazer? Eu já tinha em mente o que eu não ia fazer. Em 2014, quando eu pulei do avião, eu falei, porra, eu tenho que construir a porra do paraquedas, cara. Antes de eu bater no chão. Mas eu tinha certeza do que eu não queria fazer. Eu já não era dono da minha agenda. Meu problema nunca foi matar um leão por dia. Eu matava vários leões por dia. Meu problema sempre foi desviar das antas, cara. Puta, isso era foda pra cacete, cara. E quando você não é dono da sua agenda, significa o seguinte. Se eu quiser ficar aqui quatro, cinco horas, seis horas, até amanhã falando com você, foda-se. Desculpa aí, depois bota o pi aí. Eu fico. Eu fico. Porque o meu chefe, o meu cliente, é o meu cliente de verdade. São os meus sócios, porque quem tem sócio tem chefe. Os meus investidores. E a chefa de verdade está lá em casa, com o meu 01, 02, 03. Então, para quem eu devo alguma coisa, é para essa galera. Quando é B2B que eu falei que é mais sofisticado, você precisa de muito mais preparo. Muito mais preparo em muitas disciplinas complementares. Então, vender é um pedaço, como o Baran falou. Mas se você acha que um vendedor B2B pode não saber o que é, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco. O que é Opex e Capex? Um vendedor B2B não pode não saber isso. Ele tem que saber. Ele tem que saber se é melhor eu alugar para o cliente ou vender para ele essa coisa que eu tenho aqui. Esse negócio que eu tenho aqui. E quando você é malandro, você já vai conversar com o cara, principalmente quando você sente que o cara está quente, e já falando, cara, onde é que está o teu budget? Exatamente. O teu budget vai estar em Opex ou vai estar em Capex? Às vezes é até mais etéreo. Qual o teu momento? Puta, eu estou querendo captar. Se ele está querendo captar, ele prefere investir em coisas do que ter Opex. Porque se ele tiver muita despesa, o valuation dele pode mudar. Então, ele não quer jogar despesa agora. Ele quer investir. Ele quer ativar coisas. É sofisticado? Mas, pô, um vendedor B2B precisa entender qual é o momento do cliente. Se esse cara está expandindo, se ele foi comprado, ou se ele está comprando alguém. É muito diferente. Uma vez, a história é simples, a Rebeca, essa vendedora que estava lá com o Antônio Zungueta. Eu estou jogando futebol, eu jogo futebol há 25 anos, na mesma quadra. Aí, um cara que é CFO, de uma grande empresa aqui em São Paulo, joga bola com a gente. Ele falou assim, cara, você trabalha na SAP, na época. Eu falei, trabalho. Você pode pedir para a Rebeca parar de me ligar? Account Manager, top. Top monstro. Aí, eu falei, comecei, igual vocês agora. Eu falei, por que Cava? Cava o Cândido. Por que, cara? Ele falou assim, velho, eu vou comprar. Juro por Deus que eu vou comprar, mas nós estamos comprando dois laboratórios, laboratórios famosos, genéricos. Ele falou, a gente está comprando dois laboratórios. E eu já sou SAP. Então, assim, cara, o que você acha que nós vamos botar lá nesses dois laboratórios que a gente está comprando? Então, eu não vou comprar agora, porque eu vou comprar, sei lá, mil licenças a mais, só que vai ser em Q1, não vai ser mais em Q4. Aí, ela falou, dá essa notícia para ela de algum jeito, pede para ela parar de me ligar, mas que ela vai fazer um Q1 maravilhoso. Mas Q4 não vai ser. Ele achou que estava dando uma boa notícia para o Helio levar para ela. E essa é uma notícia péssima, cara. Péssima. Então, mas você sabe, a notícia é péssima, mas é o que o Baranca também falou. É melhor saber a porra da verdade do que ficar se iludindo ou contando. Por que a Rebeca, boa vendedora, quando ela faz, ah, é, tá, next. Ela pôs o Cavalcante no parking lot para vender em Q1 e ela foi para o Q4 buscar outro. É rápido. Não tem, sabe o Abel Ferreira falar isso? É 24 horas para comemorar, 24 horas para chorar, next. Não dá tempo de se apegar, né? Não dá. Não pode ter emoção. Quando eu falei para a Rebeca, acabou a ligação para o Cavalcante. Ah, não vai comprar agora? Então, também não vou ligar para ele. Eu só quero ligar para quem compra. Depois eu ligo para ele. Não está no momento. E, assim, isso é muito, muito importante, porque a gente tem muita coisa que você precisa saber como organizar. A gente brinca. Ele falou de, ah, mainstream e tal, não sei o quê. Mas em sala grande para vendas, cara, eu falo, quem levanta a mão e me explica a diferença de forecast para a pipeline? Os caras não sabem. E mesmo quem vier explicar vai ser a percepção e a política aplicada na empresa dele. Porque, por exemplo, ah, na minha empresa, cara, forecast é se eu tenho um e-mail do decisor. Ah, não, na minha forecast se participou mais de três pessoas da reunião. E vai depender da percepção e do processo. Eu tenho uma definição, é da minha autoria, pode gugar que é da minha autoria. Não está escrito em nenhum lugar isso. O que é? É, forecast é Liliano. O forecast do Elin é o seguinte, o que é forecast? É um conjunto de mentiras estruturadas com o menor desvio padrão possível. Aí você acerta mais. porque vendedor, cara, na média, será mentiroso. Não é mentiroso por sacanagem. É até para se proteger, para proteger o próprio emprego. O cara... São pequenas mentiras. E o cara fala, não, chefe, está dominado aqui. Fica tranquilo, não sei o quê. Tem uma coisa, cara. Como a gente em Vênus toma muita porrada, saca? É tudo cascudo, né, velho? É muita porrada. Cara, você olhar para aquele forecast ali e mesmo que tenha mentira, você se ilude, te anima e te motiva a ir para cima, entendeu? Não, e é engraçado porque o que acontece é que tem um vendedor otimista. Vendedor otimista. Ele fala que vai vender, vai te trazer um milhão e traz 600. E tem um vendedor, tipo o Denis, que a gente citou aqui, esperto. O que ele faz? Ele faz underselling, não overselling. O que ele faz? Pagou. Pagou. Chefe, chefe. Estou trazendo 800k esse mês, tá? É o que dá. Aí ele vem com 1,200, com Kinder Ovo. E a gente não gosta de surpresa. Mas, com o tempo, você, gestor, também fala, se o Denis está falando 800k, ele deve ter 1 milhão. Você já fica esperto. Começa a perceber. Porque o gestor fala, peraí, o Denis falou que tem 800k, deve ter 1 milhão. Vou contar 1 milhão aqui no meu rascunho. O Tiagão, ele falou que tem 1 milhão, mas deve ter uns 600k, porque ele é meio otimista demais. Aí eu faço o meu forecast, porque é o conjunto de forecast dos vendedores, e cada um tem um perfil. Isso não vai mudar, velho. Se você pegar quem está ouvindo a gente aqui, e falar, nossa, a minha empresa é igual. Claro que é igual. Se a sua empresa é o seguinte, se tiver 20 vendedores, isso aí eu truco a hora que quiser. Tem 20 vendedores. Vou te dar já o percentual. Seis vendedores entregam um número acima de 100%. Se a sua empresa for redondinha. Isso dá 20% deles. 50% dos vendedores vão fazer 60%, 75% da cota. E 20% dos vendedores não servem para nada. 20% é muito grande, velho. É estatístico. Mas é verdade. Estou falando de uma empresa eficiente. Uma empresa eficiente tem 30% dos seus vendedores acima da média, acima da cota, acima do 100% de meta. Vai ter 50% ali fazendo 80% da meta. É importante para caramba. O cara que faz 80% da meta entrega no número, velho. Para caramba. E 20% não mexe no ponteiro da empresa. Uma vez eu fui vender CRM para um... Puta, é sério. Então, você não aprende com um cliente? Estou lá fazendo uma vendona contra o Clebão, da Salesforce. Ele estava na Microsoft e na SAP. E fui vender CRM. Chego lá, a gente ganhou a conta. Mas uma das coisas que eu cheguei lá para o cara e falei assim, para o CEO da empresa. Eu falei, velho, é o seguinte, cara. Quantos vendedores tem o seu diretor comercial aqui? Que o cara estava chegando. Ele falou, 100 vendedores. Falei, 100 vendedores? Eu falei, cara, pelo que a sua empresa faz aqui, acho que a média deve ser 10 pau por mês. CLT, 20. 100 vendedores, você tem 2 milhões de folhas por mês. Aí ele foi entrando em Itálico. Sabe quando o cara entra em Itálico? Ele faz... Cara de conteúdo, cara de conteúdo. O cara falou, pô, como é que ele sabe que minha folha é 2 milhões em vendas? Ué, como é que eu... Porque eu sei fazer essa conta complexa, né? Super complexa. E é legal... Ah, outra coisa que o Antunes me ensinou quando ele era presidente da SAP. Ele, ô, gestor top, olha para grandes números. Pequeno número é para pião. Então, eu olhei para grande número agora, né? Eu não sei se a folha dele era 2 milhões, 1, 890, isso aí é para pião. 2 milhões é por volta de 2 milhões. Como diria um pedreiro amigo meu, quanto vai ficar essa obra aqui? Se eu era, ele vai ficar numa média de uma base por baixo, mais ou menos, e olha na minha cara. Aí ele dá o preço. Ele está calculando, né? Então, assim, cara, pô, 2 milhões você tem de folha. Cara, se você me der 1% disso por mês, porra, 1%, 20 mil reais por mês, eu boto um CRM aqui para controlar todos os seus 100 vendedores e vai voar. O que eu estou te pedindo é o seguinte, me dá 2 vendedores a mais para controlar os 100 vendedores. Aí eu falei, voei, né? Olha que puta, copy? Eu nem sabia o que era copy. Os caras pensam que copy surgiu agora. Os caras do mercado digital têm certeza absoluta que inventaram persona, copy, a porra toda. O nome pode até ser, mas o esquema não. Ah, mas o nome é normal, né? O guru novo vem inventando o velho, põe o nome novo e aí todo mundo compra o livro. Não é normal. Aí, meu, copy estava bom, né, cara? Falei, quando eu acabei, eu falei, me dá 2 vendedores seus, velho. O preço de 2 vendedores seus eu controlo 100 vendedores. E era verdade, fazia sentido. Ele olhou e falou, tinha uma ideia melhor. Se eu mandar embora 2 caras que não servem para nada, fica de graça esse CRM. Eu falei, puta, aí eu já notei. Na minha próxima vez, eu falei, inclusive, se você mandar 2 losers embora, fica de graça essa porra. Porque é verdade, cara.